Piauí, região nordeste do Brasil, aqui a Assembleia de Deus, CADB, pastores de todos os cantos do país e centenas de voluntários passaram por cidades e comunidades carentes durante o impacto missionário e social. Foram três novos templos inaugurados, três casas construídas e reformadas e ações sociais que levaram cidadania, assistência médica, odontológica e jurídica em cerca de 500 atendimentos, além da doação de mais de 3 mil peças de roupas. E juntos, levamos ao Piauí mais de 9 toneladas de alimentos. Amor demonstrado com ações práticas, que resultaram na decisão de 71 pessoas em seguir Jesus.